Tinha muitas festinhas de Bossa Nova. A Bossa Nova foi divulgada muito, que aparecia pouco no rádio, na televisão. Eram festas em apartamentos de Copacabana. Então, nessas festas tocava a Nara Leão, o Roberto Menescal, o Carlos Lira, os irmãos Castro Neves. E as presenças raras eram o Tom Jobim e o João Gilberto, que eram justamente os principais. A Vinícius estava em todas, é claro. A primeira vez que eu vi o Tom numa dessas festas, que ele apareceu. Aliás, foi um frisson completo ali entre os garotos fãs da Bossa Nova. Apareceu aquele homem lindo, um dos homens mais bonitos que eu vi na minha vida. O Tom Jobim foi o homem mais bonito da geração dele. E com um estilo pessoal, assim, um charme natural, uma elegância. Era uma pessoa impressionante, que iluminava uma sala com a timidez e a discreção dele. Mulheres de uma loucura, né? E quando sentava no piano, começou a tocar ali. Todo mundo queria ver, para ver os acordes que o Tom Jobim fazia. E ele sempre me pareceu muito feliz no meio dos jovens ali. Ele ajudou muito, ele tinha grande prazer, ele gostava muito. De cara, ele gostou muito da música do Edu Lobo. Todos os compositores principiantes. Foi das primeiras pessoas que se encantou com a música do Chico também, quando ele voltou dos Estados Unidos. Então, é claro, jamais existiria o que viesse chamar de MPB sem o Tom Jobim. O Tom Jobim é o grande, é o tronco, a rama, a flor e o fruto dessa árvore aí.